Bom dia, bom dia, Eric. Tudo bom? Eu acho que um recado importante na fala de ontem, lá do anúncio de ontem, falando aqui, lógico que a gente está trazendo um pouco para a economia e um pouco para investimentos. Mas é um recado, até passando para o Eric um pouco a pergunta, falando da minha opinião, já passando a pergunta, mas o Ministério, ele mantém uma projeção de crescimento, um otimismo, de certa forma, totalmente fora do consenso de mercado. E grande parte disso passa por equilíbrio fiscal, por definição dos precatórios, por investimentos realmente em Bolsa Família, enfim, em todos esses programas sociais. Mas a pergunta aqui é realmente, qual é o recado que eles estão querendo passar com isso? Porque tem algumas grandes bancos, vou até citar o nome aqui, o maior banco privado do país, com crescimento quase zero para o ano que vem, de 0,5%, enquanto o Ministério, ontem tiveram vários pontos, mas um ponto que foi bastante reforçado pelo ministro, o Guedes, foi do crescimento econômico. Vamos sustentar, vai acontecer, vocês vão ser surpreendidos. Vocês ficaram surpresos com o V, com a recuperação em V, eu falei que ia acontecer, ela aconteceu, e agora a gente falou que vai crescer mais de 2%, 2,5%, ninguém está acreditando. Como é que está essa situação? Porque a gente sabe que grande parte disso passa pela confiança dessa definição dos precatórios, vários outros assuntos, mas esse é um ponto crucial na recuperação da confiança do investidor. Como é que está essa sustentação desse otimismo? Será que é um recado para ver se convence São Paulo, o mercado financeiro, ou realmente tem argumentos para acreditar que vamos ser surpreendidos positivamente? Como é que está essa questão política e econômica em Brasília? Marcos, eu acho que tiveram ontem dois recados. Um primeiro recado, que a solução que o Congresso está construindo é uma construção que passa pelo Judiciário e passa pelo TCU, ou seja, é a fórmula suprema que já tinha sido anunciada anteriormente, já tinha sido bem acerta pelo mercado financeiro, aquela fórmula suprema que passaria pelo Conselho Nacional de Justiça, que seria um parcelamento. Então, eu acho que sobre esse aspecto, o mercado absorveu de uma forma bastante positiva, porque sinalizou que não vai haver, por exemplo, estouro de teto de gasto para compensar ali futura reestruturação do Bolsa Família. Eu acho que o principal cerne de ontem para um certo otimismo do mercado financeiro foi esse. A gente está vendo agora, neste momento, o relator da PEC, o Hugo Mota, está falando aqui atrás de mim. Ele já sinalizou aquilo que a gente trouxe aqui para vocês, a minha primeira participação, em que ele agradece, então, o Arthur Lira pela indicação dele. Essa indicação dele passou pelo presidente da Câmara. Ele também já está dizendo que vai procurar os integrantes do Judiciário, do TCU, das lideranças, para construir esse texto. Então, é agora, Marco e quem está nos acompanhando aqui, eu acho que vai morar a apreensão do investidor. Porque há ainda muita pressão aqui dentro do Congresso. Vai passar essa proposta primeiro para a Câmara, mas depois vai para o Senado. Mas há uma pressão ainda muito grande dentro do Congresso para ampliar os gastos que podem ser feitos em benefícios sociais e também em investimentos em obra. E isso passa, logicamente, pela questão do orçamento. E isso passa, logicamente, pela questão dos precatórios. Porque a gente, com a votação da PEC dos precatórios, é a partir disso que a gente vai ter uma melhor noção de qual vai ser esse orçamento de 2022. Então, é aqui que vai, então, pode surgir dentro dessa comissão, dentro desse colegiado, algumas manobras e algumas estripulias por parte dos parlamentares para estender mais ainda os benefícios e recursos para o ano que vem. Então, eu acredito que ontem teve esse primeiro momento, que foi a sinalização de que não vai haver estouro de teto de gás, que vai ser feito esse parcelamento dos precatórios, 40 bi no primeiro momento, 50 bi no segundo momento, mas isso vai ser feito de uma forma para atender essa restituração de programas sociais. Se amanhã isso se reverter, se amanhã a turma que chegar mais a corda por mais recursos, eu acho que é aí que vai morar a apreensão dos investidores. E isso tudo vai acontecer nessa comissão de onde a gente está falando desse momento.